E... Oh my god, dá um break no final da bandeira. Eu pego você, você tá jogando de assalto, né? Isso, o lance é acompanhar os caras ali. E vira as bandeiras, que é ponto de bandeira de assalto. Essa é a bandeira também. Caraca, mano. Não, não precisa marcar não, mano. Não precisa marcar não. Várias sites, eu sei. Um, dois, três. Um, dois, três. Não tem nada. Só no med. Não tem nada, tá tudo. Tá tudo. Tá tudo, mano. Que bambu, try-high. Um, dois, três. 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 E aí, cadáveres? Sozinho no cantão, Rafa. Batei, Biba. Eu morri, hein? Pau, pau, pau. Tem uns dois lá no cantão. Tem aí, tem um time hoje. Tem alguém, tem alguém? Tem um monte, tem um monte. É, é, é. E aí, peguei, peguei, peguei. Que eu estou nisso. E aí, peguei. E aí, vamos achar minha arma agora, hein? Vamos achar minha arma agora, não beijo. Olha, que eu estou nisso. Olha, que eu estou nisso. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 PANELÃO INDIGÃO 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 PANELÃO INDIGÃO